Sim, né? Você quando tá no teu momento de folga, de lazer, você é daqueles que estuda, 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 estuda e lê e pega a literatura da bola pra se aprofundar e cada vez mais? Ou você fala, meu, não, eu tô em casa, agora é hora de eu desligar um pouco, assistir uma parada, um Netflix, um filme, ler alguma coisa que não seja da bola? Como é que é o teu lazer, cara? É, então, é isso que eu ia te falar, não tenho muito isso daí, né? Esse momento, assim, de folga, de lazer, cara, é muito difícil, mas quando eu tenho, né, porque eu trabalho muito, né, então, obviamente, quando eu tenho, eu tento ficar com meu filho, né, com a minha família, isso é o principal. Você tem um filho só? A gente tem um filho de quatro anos. Tá fraco, né, Arthur? Pô, fazer mais filho aí, pô. Pô, hoje em dia tá... Tá osso. Tá osso, né, mas assim, e, puta, educar é uma missão, né, e... E a gente tem, eu tento ficar com ele, com a minha família, mas são poucos momentos, né, a gente, o treinador, ele se dedica demais, no meu caso, né, eu trabalho muito mesmo, me entrego muito. E o que eu mais quero nesse momento é isso, óbvio, às vezes assisti uma série ou outra, mas assisti pouquíssimas na vida, assim, tô um pouco desatualizado em relação a tudo isso, mas... É... e gosto de bater uma bola também, tomar uma cerveja com os amigos, né, isso, quando dá pra fazer, ótimo também. Você é bom de bola? Ah, eu ganhei um pouquinho aí, né, dá pra enganar. Não, papo reto, joga do que, suicide, salão, o que que é? Se você quiser um dia chamar lá pro seu time lá, qual que é, você é o treinador lá, né? Você joga do que, você joga do que, se for atacante não vai, hein, velho? Joga ali, ó, bota no meio, deixa ali, ó, fica ali só no círculo central. Ah, vai dar a ciência pro pai, hein, ano que eu vou ficar fininho. Não sei onde, olha o meu tamanho, na obra geral, na moral, Harryzinho, viado! Olha o meu tamanho! Nossa, irmão do céu, cara. Por que eu tô tão gordo, velho? Pandemia, pandemia é foda. É, pandemia. Pandemia quebrou. A TV engorda, né? A TV engorda, exato, tamo aqui, a TV engorda. A TV se diverte, né, Harryzinho? Daqui a pouco a gente tá em 2050, o cara tá falando de pandemia. Eu não chego até lá. Se passar até lá, tá bom, né?